Ele está por perto É só clamar o nome de Jesus Ele derrota todo o seu problema Pois já derrotou todo o inferno Quando você pensa que está sozinho Ele diz, filho, eu estou por perto Ao ouvir a voz do Criador Você se sente seguro Sabendo que Ele está vivo E que tem ciência de tudo E que tem ciência de tudo Ele está por perto Sinto sua mão Mão que fez o mundo E me dá proteção Ele está por perto Sinto sua mão Mão que fez o mundo E me dá proteção Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu vou vir a voz do Criador Você se sente seguro Sabendo que Ele está vivo E que tem ciência de tudo E que tem ciência de tudo Ele está por perto Ele está por perto Sinto sua mão Mal que fez o mundo E me dá proteção E me dá proteção Ele está por perto Sinto sua mão Mão que fez o mundo E me dá proteção Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh E aí